Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar de um dos destaques da novela Viagem, que hoje em dia está sumida da televisão. Saiba por onde anda a atriz Roberta Índio do Brasil. Mas antes, se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Quando você deixa o seu gostei, o YouTube entende que esse vídeo pode ser recomendado para mais pessoas. E sem enrolação, vamos relembrar os bons tempos da TV? Então, bora lá! Roberta Índio do Brasil Ferraz Rosenberg nasceu em São Paulo. Ela começou sua carreira aos 16 anos de idade, quando venceu o concurso Garota Sol de Verão no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, iniciou sua trajetória como atriz, fazendo no teatro o espetáculo A Presidenta. Após isso, fez uma série de peças e em 91, teve uma rápida participação na minissérie O Fantasma da Ópera na Rede Manchete. Em seguida, em 92, na Globo, começou a ter mais destaque, quando atuou junto com os Trapalhões. Em 93, além do teatro, fez parte do grupo A Massa, fazendo uma participação especial no LP que lançaram naquele ano. Logo depois, fez a minissérie A Madonna de Cedro. E em 94, ainda participou do Você Decide. Logo, ela teve seu primeiro papel de destaque na TV, atuando na segunda versão de A Viagem, dando vida à Sofia. Enquanto a isso, o senhor pode ficar tranquilo. Eu jamais iria te trair. Não por sua causa, não. Mas por respeito à minha pessoa. Eu acho que de agora em diante, Zeca, você deveria parar de fingir um ciúme que você não sente. Já, já você vai estar livre de mim. Em 95, foi Isaurinha, na novela 4x4. Ainda no mesmo ano, fez parte da novela Explode Coração. E em 97, ainda atuou na terceira temporada de Malhação. No final dos anos 90, ela ainda participou de episódios da série Você Decide. E após isso, se afastou da televisão. Se casou e passou a morar nos Estados Unidos, onde estudou Economia. Voltou ao Brasil em 2001, e pouco tempo depois, deu à luz a sua primeira filha. Em 2003, voltaria a atuar no curta-metragem Laboratório Dramático. E no ano seguinte, voltou ao teatro, participando da peça A Pequena Sereia, o musical. Em 2006, ainda retornou à televisão, sendo esta sua última atuação na TV até então. Roberta fez uma pequena participação na novela Cobras e Lagartos, sendo a professora do personagem Sushi. No ano seguinte, Roberta interrompeu novamente sua carreira, para cuidar de sua recém-nascida filha. Que foi um dos motivos pela qual abandonou a carreira de atriz. Em 2015, ela concedeu entrevista ao G-Show, falando um pouco sobre o assunto. Quando minha filha menor nasceu, eu passei por um grande susto, pois ela teve uma doença não muito comum. Na época, era uma alergia multi-alimentar. Naquele momento, eu decidi repensar a minha vida, e fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar as pessoas. Na mesma época, Roberta ainda falou sobre um possível retorno à carreira de atriz. É um desejo e vontade que nunca desapareceram. Um artista sempre será um artista, e eu sempre trabalhei nessa área por prazer. Ao todo, Roberta fez um total de 11 produções na televisão. Além de 10 peças no teatro, e 2 curtas no cinema. Além de desfilar diversas vezes como modelo em escolas de samba, e apresentar vários eventos. Atualmente, Roberta tem 46 anos. É casada, e é mãe de duas filhas. Desde que deixou a carreira de atriz, Roberta ainda fez uma faculdade de psicologia. Se especializou em várias áreas de recursos humanos, e nos dias de hoje, trabalha em uma consultoria de desenvolvimento de liderança em São Paulo. Seu Facebook está aí embaixo na descrição. E você, sente saudades de ver ela novamente na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Veja também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Tchau!